E como a vela acesa iluminei toda a favela Como a vela acesa iluminei toda a favela E só pra ver se eu encontrava o endereço da casa dela E só pra ver se eu encontrava... É só pra ver se eu encontrava o endereço da casa dela É só pra ver se eu encontrava o endereço da casa dela A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Maria Rosa, mulher da minha nação Maria Rosa, mulher da minha nação Maria Rosa, mulher da minha nação Eita, vamos no jogo, mulher da minha nação Música E eu disse que eu não vou fazer Eu tenho medo de me ajudar Existiria em caminho Pois se você não sou Eu disse que não é Morar comigo só assim Você não tá sabendo Quem sou Se eu não senti Nem os menina Vem se humanizar Vem Sri O Sino Sofim Voa E aí o as Amém. 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 Amém.